Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é o nosso quarto dia do desafio dos mil pulos por dia. Hoje eu tenho algumas dicas muito importantes para você que vai começar a pular corda, tá bom? Deixa eu pegar aqui minha corda. Então, a corda tem que ficar na altura do teu peito. Essa parte você não pode fazer, não pode pular. Assim, você tem que pular na ponta dos dedos, o impacto tem que ser na ponta. Tem que pular assim. Outra dica importante é o joelho. Você não pula reto, você tem que flexionar um pouco a perna e pular, tá bom? E outro erro que eu fazia, que eu descobri, eu errava muito. Eu dava dois pulos para trás, dois pulos para frente, assim. E o correto é você pular só assim, tá bom? Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe e vamos aos poucos. Quando eu pulo do jeito que eu pulava, que é o jeito errado, eu acerto. Mas quando eu tento pular do jeito certo, eu erro. Eu tô na dúvida se eu vou pular do jeito certo ou errado. E esse foi o vídeo pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima! Tchau, tchau!